E o Paulo, vai chorar hoje? Acho que vai, ele tá nervoso. O casamento, ele amadurece, ele cria um lastro muito forte, quando tem amizade, a confiança. Porque quando o Paulo, ele chega em casa, ele sabe que tá lá a sua esposa e amiga dele. E ela sabe que vai chegar o Paulo, que é o amigo dela e o marido dela. Não precisa de mais ninguém. E a palavra de Deus nos ensina que o amor dura para sempre. Uma mão na casa. E tem que ter essa amizade entre o casal. E sobretudo, vocês tem que ter a fé, a fé no Senhor. Para fazer isso, esse tempero dar certo. Eu costumo dizer que não existe homem perfeito e nem mulher perfeita. Existe um Deus perfeito, que uma vez estudo nesse racionamento. Aí sim. Aí fica perfeito. Aí dá certo. Você já percebeu que a aliança, ela não tem começo nem fim? Ela não tem começo nem fim. É assim que tem que ser. A união do casal. Tem que ser eterno. A união do casal. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL